E aí, pessoal, beleza? Só do WG Gamer eu te trago um vídeo da nova roleta que chegou aqui pra gente, saqueadores reais. Se liga só no trailerzinho oficial, rapaziada, que roleta brava, mano. Olha esse carro, mano, essa skin desse carro, que top. Parece o carro do Batman, rapaziada, mas não é. Olha esse aéreo, rapaziada. Skin do aéreo aí, topíssima também. Celo, rapaziada, muito top. Então vamos conferir todos os itens que vieram aí na roleta. Começando com esse aéreo, lançador carmesim. Olha que skin do aéreo top, rapaziada. Primeira skin lendária aí de uma habilidade do Battle Royale, rapaziada. Olha que top, mano. É apenas uma skin, rapaziada. Não tem vantagem nenhuma. Você não vai voar mais longe, você não vai subir mais, você não vai cair mais na frente de ninguém. É apenas skin, rapaziada. Skin lendária não tem vantagem nenhuma, rapaziada. Só tem a vantagem de boniteza mesmo. Skin aí do Batman aparece, né, rapaziada. Transformers, da hora, né, mano. Aéreo aí, muito top. Espero que eu tenha sorte de tirar ele, né, rapaziada. Então a skin do Helicóptero, Fibra Sintética. Nossa, mano. Que skin top, hein, rapaziada. Bonita, hein. Agora a skin do Reformador. Fibra Sintética. Rapaziada, que skin top essa daqui em vermelho com os detalhes preto, amarelo. Tem até uma tesoura ali, rapaziada. Tesoura roxa, que da hora. Muito top. Agora esse cartão de visitas com design 300 metros acima. É um carro aí rampando praticamente. Agora o emote lançando machadinha. Que da hora, rapaziada. Se liga. Ele cata o machadinho e lança só. É, mais ou menos, mais ou menos. Agora a skin do tanque. Fibra Sintética. Mano do céu. Que tanque bonito, rapaziada. Cara, essa roleta aqui tá muito linda, mano. Agora a skin da Carambit. Fibra Sintética. Eu tenho uma Carambit quase igual a essa, mano. Bem top. Tem duas, na verdade. Quase igualzinha. Quase essa, né. Tem uma inteira preta com os detalhes vermelhos. E tem uma inteirinha vermelha. Agora a mochila Fibra Sintética. Com seus lançadores ali atrás. Três lançadores, mano. Muito top essa mochila, hein. Bonita. Agora a skin do personagem. Personagem ruim, choque e pavor. É, rapaziada. Essa skin parece a skin do Robin, mano. Os itens tudo do Batman e a skin do personagem do Robin. É, achei ele mais ou menos. Não achei ele tão bonito. Eu acredito que os detalhes dele deveriam ser vermelho. Pra ficar mais bonito. Mas beleza. E a skin do... DRV Trilha Noturna. A skin do carro do Battle Royale, rapaziada. Olha que carro lindo, mano. Que top, velho. Sensacional, mano. Veio dois itens lendários, né. A skin do carro e a skin do aéreo. Aqui. Rapaziada. Eu gostei muito da skin do tanque. Da skin do helicóptero. Eu gostaria muito de tirar uma dessas duas aqui. Na verdade, as duas, né. E claro que a skin do aéreo e a skin do carro eu queria também, né. Mas, infelizmente, só saio no último giro. Essa roletinha aqui eu vou girar apenas quatro vezes. Não vou girar mais que quatro. Vamos torcer aí pra tirar a skin do tanque, né. A skin do helicóptero. A skin do aéreo. E a skin desse carro. Então vamos lá, rapaziada. Torcer aí pra mim ter sorte de pegar um desses quatro itens aí. Nesses quatro giros. Vamos lá pro primeiro giro. 20 CPzinha. Vamos torcer, né, rapaziada. Ah, pegamos a reformadora, hein. Bonitinho também, rapaziada. A skin bem top, mano, do reformador. Achei bonita também. Valeu a pena o giro. Então vamos lá. Segundo giro, 55 CP. Vamos ver o que vai vir agora, hein. Nossa, rapaziada. Quase caiu na skin do carro, mano. Pegamos essa mochila aí. Fibra sintética. Bonitinha também. Vamos aí pro terceiro giro. 80 CPzinha. Emote. Ah, não. Um emote. É, rapaziada. Vamos aí pro quarto giro. Infelizmente, não caiu nem dos quatro itens que a gente queria, né. Skin do tanque, skin do helicóptero, skin da área do carro e skin do aéreo. Vamos ver se a gente tem sorte no nosso último giro aí de tirar uma dessas quatro skins aí. Espero que consiga alguma aí das que eu quero, né. 210 CP, rapaziada. Então vamos lá. Mentira. Nossa, rapaziada. Pegamos a skin do aéreo, velho. Não foi do carro, mas foi a skin do aéreo, mano. Já fiquei mó feliz aí por ter conseguido isso. Claro que aéreo não é uma habilidade que eu utilizo, né, no Battle Royale, mas... Fiquei feliz, né, por ter pego essa skin lendária. Eu vou trazer vídeo testando essa skin aqui no canal em breve. Cara, magnífico, mano. Muito, 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 muito top mesmo. Fiquei feliz, rapaziada. E aí, ó, conseguimos pegar a skin do reformador, depois a skin da mochila, né. Depois a skin do emote e depois a skin do aéreo, rapaziada. Infelizmente não conseguimos o carro, mano, mas eu já estou muito feliz aí por ter pego essa skin. Bom, rapaziada, o vídeo é isso daí. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, inscreva no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho